olá gente tudo bem eu vou fazer mais um vídeo pra vocês aí ó a gente voltando pra casa de novo pra beira do rio é que eu mostrei pra vocês a gente vindo né agora vou mostrar pra você a gente retornando nível d'água que já abaixou bastante a gente tá carregando as coisas aqui a gente já tá embarcando e a pouquinho a gente vai sair você que não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário também que você achou do vídeo mostrar pra vocês aqui ó as canoias lá quase tudo abastecida já daqui a pouquinho a gente já tá saindo ao nível da aí do outro lado do garapé já tem terra aí ó o garapé já tá bastante seco e eu mostrei pra vocês já limpando aqui ó a altura que já tá aqui ó secou em tá tudo se arrumando suas casas pra deixar as casas aí ó a gente vai pra aí ó não tá bastante seco e aí vai ser um pouco dificultoso porque tá seco né agora aí eu vou mostrar pra vocês um pouco da viagem aí a gente chegando lá também já a água já abaixou e aí Tchau, tchau. Gente, agora a gente vai sair aqui, as canoas e ratão tudo. A gente vai descer um pouquinho, remando aqui, é uma volta ruim que tem. Uma viagem aí de 4, 5 horas. E aí galera, agora só o próximo ano, se Deus quiser, a partir de fevereiro de novo que a gente está retornando de novo a nossa comunidade de novo. A gente passa o período da cheia. Eu vou mostrar um pouco da viagem, porque a bateria do celular não aguenta a viagem toda. Eu vou mostrar alguns trechos para vocês aí. Já vai ligar o motor agora. Olha aí, o garapé está bem seco. Está só mesmo canar alguns furos que está dando. Então, vamos lá. Olha aí. 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 E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?